103FM, um grande abraço ao pessoal da Rádio 103 que eu trabalhei lá. Seja bala, né? A gente estava falando de entrevista com o Lenin e ele falou o seguinte, essa história de resgatar a cultura, não sei se você se lembra disso, essa história de resgatar a cultura, isso não existe com o bombeiro, quem faz resgatar é bombeiro, a gente tem que tocar e divulgar e acabou. Mas aí não tinha nenhuma atitude de crítica a ninguém, não. Na verdade era só meramente uma piada, até porque acho que existe a necessidade de a gente mapear o que já foi feito. Só que esse trabalho eu não sei fazer. Na verdade eu queria dizer que eu não estudei para ser um pesquisador, eu não tenho essa didática nem essa sabedoria. O que eu faço é muito mais intuitivo, tem a ver com as composições, tem a ver com um certo ar de vagabundagem, porque só vagabundiano você pode ter os insights e pensar em música e começar a fazer as canções. porque eu sou um vagabundo produtivo. Você é aficionado por ficção científica? Isso, apaixonado. Pesquisa, como é que é? Eu devo ter uns 2 mil títulos de ficção científica, sou apaixonado pela Argonauta, que é uma coleção portuguesa, portuguesa de Portugal, a língua portuguesa, também a língua portuguesa, mas é editado em Portugal e já está no número 500 e tanto. Além disso eu sou fã da ficção científica. Então eu leio bastante, é um hobby, é um dos meus hobbies. outros, o outro é um hobby mais recente, mas muito mais impactante para mim, foi a orquídea, velho. De uns 2 anos para cá eu descobri essa coisa, fiquei apaixonado, onde vou, quero saber quais são as endêmicas e tal. Na nossa sociedade da Orquidópolis, da Orquidópolis. Ainda não fui, não. Pertinho aqui da Orquidópolis do Cluj? É, eu soube disso, estou querendo até conhecer algumas pessoas, porque eu sou sócio da Orquidá Rio, que é a sociedade lá do Rio de Janeiro, naturalmente, porque eu moro lá. O que tem acompanhado aqui, o que está rolando no circuit musical? Ah, sim, eu não preciso vir para acompanhar isso. Tem grandes amigos aqui, tem um maravilhoso espião, Lula, por exemplo, que é sempre, sai isso aqui, sai isso aqui. Não, eu estou sempre apado do que acontece. E, pô, tem sido uma sequência de grandes produções, de acontecendo tanta coisa legal. Eu acabei de ver o show do DJ Dolores, ele é sergipano, mas todo o processo musical foi aqui. E achei maravilhoso, achei demais a coisa do Lirinho. O que eu vou dizer a vocês agora, com relação àquela história que eu falei no começo, vamos voltar à magia da televisão, porque é o seguinte, hoje, na realidade, é sexta-feira, viéspera do show do Lirinho. Mas como ele sabe que o show vai ser um sucesso, por isso que ele falou, como é que foi o show mesmo, cara? Não, uma coisa eu acho que é uma garantia. e mesmo não acontecendo para nós, e já ter acontecido para eles, o show para mim, velho, é o fio da meada, é o objetivo de tudo. Eu faço música para fazer CD, para fazer show. A hora do show, cara, é uma hora sagrada, é a hora onde eu posso mensurar no olhar das pessoas, como é que está chegando a minha música, como é que eu recebo essa resposta, é onde rola a maior empatia. Portanto, com certeza, deve ter sido da pesada. Quantas participações você já fez no nosso Bem Brasil aqui da TV? Ah, não sei, várias, várias. É tudo há muito tempo, não é não? Verdade. Danilo, está bom, não é? Acho que o Fernando está... Fernando? O Fernando já está correndo ali, porque o cara vai levar para tudo isso. É, porque a ideia dessa fala com você é não haver edição, porque eu tenho raiva da edição, sabe, cara? Eu também. Essa coisa do kill, do cop-test, do cortar e tal, é difícil. É, festinho diabólico do... que ele fez o filme com o tempo do rolo, então assim, não tem corte nenhum. Quando o filme está acabando, ele vai e fecha ali no preto, close, ele troca o filme, volta do preto e tal. Não tem corte. Eu adoro essa ideia de despojar a televisão e mostrar a coisa como ela de fato é. É isso aí. Então essa é a nossa proposta, o Fernando, Fernando, é trabalhar em cima da realidade. E além do mais, é barato, né? Barato. Então, Nenino, valeu, cara. Obrigado. Um abraço, cara. Até a próxima, se Deus quiser. Aproveita, manda um abraço aí para a galera do Sena Livre, da TV Universidade. Moçada do Sena Livre, que está falando aqui, menina, bateu o maior papo, desejar para você o quê? Tudo de bom. Segue em frente, com a luz. Falou. Agora vamos com o comunicador Edinaldo Santos. Confira. Edinaldo Santos, acesa com o que é na manhã. É hoje, é hoje, é hoje. Ah, é? Está começando assim, é? Espírito de cidadania. E as boas notícias da tarde. Nada de racionamento. Em visita ao Recife, dirigentes do setor energético nacional garantiram que não há possibilidade de racionamento de energia no Nordeste durante o próximo ano. Mesmo que o próximo inverno seja fraco, usinas termoelétricas estarão assegurando um abastecimento absolutamente tranquilo. Qualidade de vida no interior. Serão assinadas amanhã, às 11 horas, o Recife Gincana Beneficiente. Cerca de 450 alunos e nove escolas municipais de Paulista realizam sexta-feira próxima a partir de uma da tarde. Vídeos Culturais. O evento será realizado em novembro. Quando estiver a caminho de um encontro, telefone e avise que você chegará. Bom, a gente está invadindo aqui o estúdio da Rádio Jornal e estamos com o aniversário antes do dia de Naldo Santos. É uma coisa gratificante. Primeiro recebê-lo com toda a sua equipe aqui nos estúdios da Rádio Jornal no meu horário, né? O programa que eu faço aqui diariamente das quatro da tarde até as seis. E depois, porque coincidentemente é o meu aniversário. Afinal de contas, estou completando 25 anos de idade. Brincadeira, né? Estou completando 44 anos de idade. Dizem que eu tenho mais, né? Acho que é a calvície, o cabelo branco. Mas é só isso, viu, gente? 44 anos de idade. E uma coisa, na verdade, muito me conforta. A espirituosidade que graças a Deus carrego. Agradeço ao meu bom Deus. E os milhões de amigos que a gente tem. Não é Roberto Carlos, mas a gente até que tem alguns amigos. Isso é muito importante. E estou contente pela presença de vocês aqui. em tuas ordens de vocês. Você está no Sena Livre da nossa TV Universitária e a gente quer saber um pouquinho da tua história, cara. Por onde é que você começou? Ah, rapaz. Você não quer saber quando começou, né? Por onde eu andei? Pois é, eu tenho a honra de ter iniciado a minha vida profissional na minha terra, na minha cidade, que é exatamente Belo Jardim, essa grande metrópole pernambucana, entendeu? Porque aquelas cidades que estão ali próximas, Caruaru, São Caetano e não sei o que mais, Santa Cruz, essas cidades fazem parte da grande Belo Jardim, não é verdade? Mas, olha, comecei na Rádio Vituria de Belo Jardim, que ainda hoje está lá, contribuindo muito com a cultura local. Depois, eu fui para Caruaru. Lá em Caruaru, eu fui trabalhar na Rádio Liberdade de Caruaru, do Grupo Lacerda. Depois da Rádio Liberdade, eu fui para a Rádio Difusora de Caruaru e depois da Difusora, eu fui parar, sabe aonde? Em São Luís do Maranhão, cara. Fui parar em São Luís do Maranhão, fui narrar futebol numa rádio chamada Rádio Educadora, passei quase um ano lá e voltei para Caruaru, mas só demorei três meses em Caruaru, porque aí eu fui convidado pelo inesquecível Ivan Lima para integrar o Screte de Ouro aqui da Rádio Jornal, onde fiquei de 1980 até 1983. 83, eu fui para a Rádio Tamandaré aqui em Recife, fiquei até 1988, 88 e retornei para a Rádio Jornal onde estou até hoje. Graças a Deus. O que é que está chegando aqui nas notícias de última hora? Deixa eu ver como é que está a situação aqui, ó. Dola chega a... Fala só um pouquinho aí da participação sua, sobre o projeto Rádio Jornal Rádio Povo. Olha, o projeto Rádio Jornal Rádio do Povo é um evento artístico, jornalístico e comunitário que acontece aqui na Rádio Jornal há oito anos. Nós estamos completando oito anos exatamente nesse mês de outubro que se avizinha e vamos fazer uma grande festa comemorativa a esses oito anos no Marco Zero no dia 20 de dezembro reunindo todas essas comunidades por onde nós passamos. É um evento que gratifica muito porque além de ser um grande segmento de venda do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação nas emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação emissoras de rádio é um evento que dá um retorno de muita popularidade pelo trabalho que a gente desenvolve junto às comunidades do Recife da região metropolitana e do interior do estado. Eu sou suspeito mas eu sou fã de carteirinha do projeto porque depois que eu voltei de São Paulo o projeto me acolheu há seis anos estou fazendo isso e minha vida mudou de repente fazendo muito trabalho revivendo os anos dourados. E essa próxima atração que vem aí vem o oferecimento do rosto especial. Tchau. é um evento muito bacana porque envolve as comunidades e leva os artistas até o povo. É bom tanto para as comunidades como para nós a gente que faz parte dessa equipe maravilhosa equipe dos artistas. Para encerrar, parabéns aí pelo teu aniversário e manda um abraço para quem está assistindo agora o Sena Livre da TV Universitária. Ah, com certeza. Prazer enorme poder conversar com os telespectadores do programa Sena Livre o trabalho que você faz é um trabalho muito importante porque dá essa oportunidade de mostrar bastidores de mostrar como é que a gente desenvolve o trabalho e de evidenciar um pouco daquilo que a gente faz. Parabéns pela performance de vocês e continuem com esse sucesso. Quando quiser é só chamar que eu venho de novo, tá? Ou então venham me procurar que eu estou aqui às ordens de vocês. Valeu, Ednaldo Brinquinho tem Fátima Bahia e para encerrar nossos bastidores erros de gravação e curiosidades. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Vai conhecer a pousada do Zé Maria. Tem muita coisa por aqui que além como ele disse não é só o conforto aqui que importa o que importa também é o... Oi, oi, oi. Posso ir? 4 e 15 no Recife Rádio Jornal Tem quanto tempo de brinco aí, Big? Tá acabando a música aí, amigo? Amado Batista Princesa Princesa Ou então venham me procurar que eu estou aqui às ordens de vocês. Obrigado, cara. Vai pular, hein? E a gente começa abrindo espaço para a banda Só Mais Um. Confira. Vai. Vamos, pessoal. Sena Livre agora recebendo com muito prazer. Moçada nova aí. Pessoal do Só Mais Um. Aqui o CD é meu amigo Fernando Aguiar. Como é que é, pessoal? Muita batalha. Com certeza. Muita batalha. Graças a Deus. Vamos aproveitar e se apresentar cada um para o Sena Livre. Vamos lá. Eu sou Júlio, eu canto e toco pandeiro. Sou Júnior vocal. Sou Regis. Percusal. Sou Edivan, percussionista também. Tá faltando mais alguém da banda? Tá não. A banda somos quatro e as outras pessoas que compõem são participantes, são contratados. Certo. E pessoal que tá contratado, tá ganhando bem? Dá pra gente viver um pouquinho. Rapaz, a gente tá passando aí pra um fenômeno chamado fenômeno brega e o pagode ficou meio fora de circulação. Agora é verdade que o pagode tá voltando? É, em primeiro lugar, eu acho que tem espaço pra todo mundo, né? Tem pessoas que gostam de pagode, tem pessoas que gostam de brega e graças a Deus, o pagode tá voltando de novo aí, não deixando cair e vamos em frente. Então fala um pouquinho sobre o CD de vocês aqui, vai. Mostra aí e fala só. É aí, gente. Pessoal, o CD aqui é o primeiro trabalho da Banda Só Mais Um. Somos compostos de novos companheiros, como eu falei, quatro, né? Músicos contratados e também foi gravado nosso primeiro CD faz um... Nós temos um ano e meio de banda. Estamos aqui, graças a Deus, com o primeiro trabalho e divulgando por aí e graças a Deus nessa oportunidade que você está dando aqui pra gente poder também mostrar um pouco do nosso trabalho. Não, tá aqui pra isso mesmo. O programa SENA LIVRE tá pra pessoal que tá conversando, pessoal consagrado. O conheço da força que é daqui do Pernambuco, na verdade. É isso aí, amigo. Fala um pouquinho das músicas aí, das composições. Composições da maioria do nosso CD foi composta por o ex-integrante da nossa banda, Henrique Gomes. Certo. Aí ele se encontra em... não se encontra mais na banda, mas composta a maioria das músicas. Também tem um trabalho da Edmilson Costa, que é também com o Dona Selma do Co, que é a faixa 13. Tem participação de Selma do Co. Selma do Co. Legal. Temos aí uma participação falando sobre a cultura de Olinda faixa 13. Temos também uma composição do nosso amigo Helo Ilis também e Jorge Santos também que faz parte do Orissamba. Quero até mandar aquele abraço especial para Jorge Santos que também ajudou na nossa produção do nosso CD. Beleza. Eu queria que você agradecesse, mesmo é meu amigo Fernando Aguiar que tá fazendo a câmera aí pra gente. Vamos aproveitar e vamos levar um vocalzinho de qualquer música que vocês queiram fazer. Capricha, vamos lá. Temos aqui, vamos levar aqui o sucesso nosso que é a faixa 7 Miragem que é composta do nosso amigo Henrique que é mais ou menos assim. Capricha. Me lembro da primeira vez Não sei se foi miragem no ar Só sei que não me enganei Me vi no céu, me vi na lua Jogou com o seu coração O meu que não valia um tostão Ganhei status de um rei Sem o porquê você vem me dizer Virei miragem pra você Não viajei pra suba a lua O céu que você diz viver O meu corpo não vai flutuar Virei miragem pra você Não viajei pra sua lua O céu que você diz viver O meu corpo não vai flutuar A banda só mais uma Ela toca em algum lugar fixo ou vocês fazem show assim de vez em quando? Tocamos, a maioria das nossas vezes a gente toca muito em Goiânia na cidade de Goiânia A pessoa, o pessoal lá contrata sempre a gente pra gente fazer o nosso show lá Peraí, agora é a minha vez Um abraço ao pessoal de Goiânia que tá assistindo a cena ali Com certeza Quer dizer, Goiânia vocês são reis de pular É, Goiânia graças a Deus O pessoal aceitou a gente muito bem lá Beleza, cara Queria agradecer a vocês aqui porque o nosso tempo é pequeno E eu procuro sempre fazer uma entrevista com o pessoal direto pra não ter aquele negócio de corta isso, corta aquilo E aí Obrigado.